Gente, eu posso fazer um adendo? O que é adendo, amor? Tipo um sanduíche? Não, não, um comprimento, um comprimento. Ah, negócio de academia, eu sei o que é. Sonara já aplicou em mim, de canoá, de canadolona. É? É, ela é cavalona. Aplicando o teu cérebro, porra, vai malhar, porra. Gente, tô falando sério agora. Se a Sonara participar desse concurso, ela vai ganhar em Eu Trago Fatos. Eu trago artefatos. Então, nesse caso, pode guardar os artefatos, que ela também não vai participar, não. Quê? Como assim? Pois é, parece que, coincidentemente, ela também teve uma alergia na epidermiderme, na cutie. Vou falar alguma coisa pra você, viu, Pabro? Esse esfoedruto seu, véi, é uma bosta. Por que você não passa isso na sua fuça de latrina? Que isso, meu irmão? Olha como é que tá todo cagolo em todo mundo. Olha aqui, tu vai parar de vender esse esfoedruto, tá entendendo? Eu vou parar, porra, só tava tentando... Ah, eu, hein? Só tava tentando ser um trabalhador, um cara honesto, porra. Ah, para, não pira não, Pabro, que tem coisa que não combina contigo. E agora a candidata Suzy Leica! Suzy Leica... Ai, mãe, não pira não, não pira não, não pira não, não pira não, que eu acho que agora também não temos mais o que fazer. Ai, meu Deus. Calma, eu falo. E agora a candidata Fran Silane! Eu quero ir lá, eu quero ir lá fora. Mãe, que vai falar fazer o que? Tu nem vai mais participar. Porra, acho que com os nomes desse, parece que concurso de pet shop, isso deve ser um escão, né? Eu vou lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá pegar. O concurso tu vai estar desfilando com essas coxudas aí, pochetuda, capuzuda... Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Fala com isso, brother. Estou todo empolado e você está aí. Que isso, você é linda, pepecuda, com essas coxas de jacarandá. Que isso? Tom, olha pra cá também. Essas mulheres feias dessas... Eu gostei. Uma mulher com uns cuzinhos de grilo... Querida, eu sou natural, isso aqui tudo é carne, amor. Eu sou bonita pra caramba, cara. Olha só, infelizmente tivemos duas de existência. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó, calma aí. Opa! O que é isso, o que é isso? É um recado. O que que, óbvio, o que que foi, Vantua? Ah, mas tivemos inscrição de última hora. Quem? Eu quero chamar a próxima candidata. Quem será? Michael Marrone Jackson. Ela não roda, ela desfila. Ela é top, ela é conquista. Maravilha. Ela é arrasada do look, tirar quatro no espelho do Facebook. Uhul! 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 Irmã. Mamãe, tô muito orgulhosa de você. Você tá representando a família Meneghel. Eu sempre digo pra você tomar um pouquinho de vitamina A, que teu cabelo tá muito ralo. Tá ralo! Olha só, olha só. Gente, já tô com o resultado aqui. Ih! E a garota funícula 2022, é? Maito Marrone Jackson! Maito! Tchau, tchau.